O corpo foi localizado no sítio Cachoeira dos Boges, nas proximidades da Vila do Pará, que é zona rural de Santa Cruz do Capibaribe. Ainda de acordo com as informações, possivelmente esse corpo é do senhor Severino Trajano da Silva, de 71 anos de idade. Nesse momento eu converso com o delegado Enio Maia, ele que esteve à frente do policiamento civil, e esteve lá no local também apurando mais informações sobre esse fato. Doutor, blog Agressa Notícia, boa tarde. O que de informações você pode nos repassar? Boa tarde. É um caso que a gente já vinha diligenciando em cima dele, tentando localizá-lo, porém sem êxito. E na manhã de hoje, pessoal, os familiares informaram que tinha esse corpo encontrado em um estado avançado de putrefação, em um local de difícil acesso, lá próximo à Vila do Pará. Então a gente se deslocou até o local, juntamente com o INC, IML, foi feito todo o trabalho de perícia, e pelos elementos de informação que a gente colheu no local, as vestimentas com que o corpo se encontrava, os vestidos mortais, a família reconheceu como sendo do seu Severino, o senhor que estava desaparecido. Chapéu dele, estava muita coisa, muitos pertences dele. Então, possivelmente é dele. Mas agora a gente tem que aguardar a confirmação do IML de Recife, para fazer o exame de DNA, para confirmar a identidade do senhor Severino. De acordo com as informações, o Severino estaria desaparecido há cerca de 70 dias ali na localidade da Vila do Pará. Exato, fazia um pouco mais de dois meses que ele estava desaparecido, como eu disse, a gente fez diligência no sentido de encontrá-lo. E foi infrutíferas as diligências. E como vocês podem ver, verificaram lá no local, era um local de difícil acesso realmente para encontrar, somente quem ou praticar alguma caça, alguma trilha, lá no local, local de difícil acesso até a pé, é difícil de chegar no local. Então, realmente o que dificultou as nossas diligências. Mas acredito que, depois do trabalho do pessoal do IML, vai acabar identificando como o senhor Severino. Haja visto os elementos de informação que a gente tem, acredito que a probabilidade é grande de ser ele. Até pelo estado que o corpo estaria lá no local, doutor, deu para se precisar e a polícia científica repassou para o senhor se tinha alguma marca de violência nesse corpo? O pessoal deu uma verificada para eliminar, para ver se tinha alguma violência no corpo. Mas não foi encontrado nenhum tipo de afundamento no crânio. O crânio estava intacto, sem nenhum tipo de afundamento. Então, possivelmente, foi morte natural, realmente. Acredito que ele estava em estado de desorientação, no momento, o idoso, vindo a falecer no local. Então, acredito que não houve nenhum tipo de violência. Um fato que reforça mais ainda, que possivelmente seja o Severino, já que, de acordo com as informações colhidas por nossa equipe lá no local, alguns familiares se repassaram que ele teria um certo problema com bebida alcoólica. Exato, ele bebia muito, então, possivelmente, depois de alguma bebedeira dessa, saiu o mato adentro, desorientado, e acabou se perdendo. Doutor, a gente agradece pelas suas informações e, é claro, parabeniza pelo trabalho da Polícia Civil. Eu que agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Está aí, esse foi o delegado Enio Maia, trazendo informações sobre esse corpo que foi localizado aqui na zona rural de Santa Cruz, do Capibaribe. É claro também que uma matéria completa sobre esse fato, você poderá estar acompanhando, assim, através do blog agrestenoticia.com. Com imagens de Adem Milton Silva, reportagem é de Anderson Mardukil.